Ó, servidores do presídio de Corumbá, de Goiás, evitaram a entrada de drogas e vários outros produtos na unidade prisional. Me dá, por favor, as imagens agora. Durante essa ronda, os agentes perceberam... Na verdade, a gente tá chamando de polícia penal, né? Mudou esse negócio agora, que a gente trata como polícia penal. Eles perceberam um negócio diferente ali no pátio, usado pro banho de sol, no período noturno. Um suspeito tentou passar por cima do muro muita coisa pros detentos e a lista foi longa. Foram apreendidas 26 porções de maconha, foram apreendidos 6 celulares, 7 fones de ouvido, 7 carregadores para os eletrônicos, um cabo UBS, duas facas, uma tesoura. Tesoura pra quê, gente? Pra cortar o baseado? 17 papéis de seda. Tô pra lá? Olha lá os nomes seda. Infelizmente, esse malandro que queria entregar esse tanto de coisa pros presos, fugiu sem ser identificado.